Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 17 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, você está em um momento crucial em que as energias o convidam a fazer uma pausa e refletir profundamente sobre o que você tem tentado consertar em sua vida, especialmente no reino emocional. Parece que você tem se esforçado muito para resolver uma situação que não é de sua criação, e isso o levou a um ponto de exaustão extrema. Você sente que, apesar de seus esforços, as coisas não estão avançando como você esperava, o que o deixou frustrado e desanimado. É um dia para parar e recarregar as energias, deixando o universo assumir o controle e permitir que as peças se encaixem por conta própria. A mensagem principal é clara. Pare de tentar forçar as coisas. Hoje é um dia para deixar de lado as expectativas e ver se realmente vale a pena continuar investindo sua energia naquela situação que tanto tem te consumido. Não é hora de tomar decisões precipitadas, mas de se permitir um espaço de descanso e recuperação. Seu coração precisa se curar, e é importante que você se concentre em si mesmo, em reconstruir sua energia antes de tentar resolver qualquer coisa externa. Se você tem lidado com problemas românticos, parece que você tem carregado a carga emocional em um relacionamento que não fluiu como você queria. Você pode ter tentado seguir em frente, mas sente lá no fundo que as coisas não estão alinhadas. Hoje, o universo está pedindo para você refletir, fazer um balanço do que você deu e recebeu e dar tempo para que o tempo faça seu trabalho. Não se force mais por enquanto. É melhor esperar e ver como as coisas acontecem. Quanto às questões do coração, alguém especial em sua vida pode estar sentindo um amor profundo por você, mas com muito medo de expressá-lo. Essa pessoa provavelmente está passando por um momento de grande melancolia e sensibilidade, lembrando dos momentos compartilhados com você. Embora haja um forte bloqueio emocional, os sentimentos são profundos e verdadeiros. Hoje, você pode notar que essa pessoa está mais receptiva, embora ela ainda não ouse expressar completamente o que sente. É um dia para ser paciente e permitir que esses sentimentos floresçam em seu próprio tempo. Quanto a você, se você é solteiro, as energias o cercam com oportunidades de conhecer novas pessoas. Você pode se encontrar em uma situação em que terá que escolher entre dois interesses amorosos. Não se estresse. Reserve um tempo para conhecer essas pessoas e decidir o que é melhor para você. Hoje é um dia para aproveitar a vida social, sem pressão, e permitir que as coisas fluam naturalmente. Na frente financeira, há boas notícias. Você pode receber dinheiro inesperado que lhe permitirá resolver um problema que o tem preocupado. Esse alívio financeiro lhe trará paz e permitirá que você descanse mentalmente após um período de estresse. Por fim, é crucial que hoje você se torne um observador atento dos sinais que a vida está lhe enviando. O universo está lhe guiando, mas você precisa abrir os olhos e seguir essas indicações. Às vezes, focamos tanto em um caminho que não vemos as outras possibilidades que se apresentam a nós. Hoje, respire fundo, observe e flua na direção que a vida lhe mostra. As decisões que você tomar a partir deste espaço de calma e reflexão serão as certas para você. Virgem, hoje é um dia para se reconectar consigo mesmo, para se curar e permitir que o amor, tanto por você quanto pelos outros, o guie neste processo de renovação. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. O Rei de Espadas Esta carta simboliza o poder da mente e a clareza mental. Virgem, hoje você se sentirá com determinação renovada, capaz de tomar decisões difíceis que antes eram difíceis para você. O Rei de Espadas lembra que você tem a capacidade de ver além das dificuldades e encontrar soluções para problemas que pareciam intransponíveis. É um dia para agir com firmeza e sem dúvidas, confiando em seu julgamento e na verdade que você descobriu dentro de si. Carta 2. O As de Ouros O As de Ouros anuncia um novo começo em sua vida financeira, virgem. Algo que estava estagnado está finalmente começando a se mover. Você pode receber uma oferta inesperada ou dinheiro que não esperava, o que trará uma reviravolta positiva em sua situação financeira. Esta carta também o convida a manter os olhos abertos para novas oportunidades que podem estar bem na sua frente, prontas para serem aproveitadas. Carta 3. A Estrela A estrela é uma carta de esperança, inspiração e orientação divina. Hoje você sentirá uma energia luminosa ao seu redor, dando-lhe uma sensação de paz e tranquilidade. Esta carta lembra que, mesmo que tenha enfrentado desafios, você está no caminho certo e o universo está trabalhando a seu favor. É um dia para manter a fé em seus sonhos, sabendo que portas que estavam fechadas acabarão se abrindo. Carta 4. O Julgamento O julgamento traz consigo um chamado para renovação e reconciliação. Para muitos virginianos, hoje será um dia de despertar espiritual, onde você perceberá que é hora de deixar o passado para trás e seguir em frente em direção a um futuro mais brilhante. Esta carta sugere que você pode estar considerando uma reconciliação com alguém do seu passado, ou até mesmo consigo mesmo. É um dia para perdoar e liberar fardos emocionais que têm te segurado. Carta 5. O Mágico O Mago é a carta do poder pessoal e da manifestação. Virgem, hoje você estará em uma posição única para criar a realidade que deseja. Você tem todas as ferramentas necessárias para fazer as coisas acontecerem, seja no amor, no trabalho ou em qualquer outra área da sua vida. O Mago convida você a acreditar em seu próprio poder e a usá-lo com sabedoria para atrair o que você realmente deseja. Hoje é um dia de grandes surpresas e mudanças para você, Virgem. As cartas indicam uma renovação significativa em várias áreas da sua vida, especialmente nas áreas financeira e amorosa. O Rei de Espadas lhe concede clareza e determinação para tomar decisões importantes, enquanto o As de Ouros e o Mago sugerem que novas oportunidades estão a caminho, tanto material quanto pessoalmente. A estrela lembra você de manter a fé, pois o universo está trabalhando a seu favor, e o julgamento marca o início de um período de reconciliação e renovação interna. Mantenha a mente aberta e o coração disposto, porque uma surpresa amorosa pode estar muito próxima. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No reino financeiro, Virgem, hoje é um dia em que as energias se alinham para lhe trazer uma surpresa financeira inesperada. É provável que você receba uma renda adicional que não havia previsto, ou o dinheiro que você pensou que estava perdido finalmente chegará às suas mãos. Este alívio financeiro não só permitirá que você resolva um problema que você vem arrastando, mas também lhe dará a oportunidade de ajudar alguém próximo a você que precisa. Este gesto de generosidade reforçará sua sensação de bem-estar e satisfação pessoal. No entanto, é essencial que você administre esse dinheiro com sabedoria. Embora a tentação de gastá-lo em algo imediato possa ser forte, é melhor que você planeje como usá-lo de uma forma que o beneficiará a longo prazo. Considere investir em algo que melhore sua qualidade de vida ou o aproxime de seus objetivos financeiros de longo prazo. Hoje, a sorte sorri para você. Mas lembre-se de que a prudência é sua melhor aliada para manter essa boa fortuna. A sorte também se manifesta em pequenas bênçãos cotidianas. Você pode se deparar com oportunidades inesperadas que melhoram sua situação financeira, como um desconto em algo que você precisa ou um presente inesperado. Fique de olho nos sinais do universo, pois hoje você pode estar no lugar certo na hora certa. A chave é manter uma atitude positiva e aberta para receber o que o universo tem a lhe oferecer. Em suma, hoje é um dia para receber com gratidão as bênçãos financeiras que vêm em seu caminho. Use esse dinheiro extra não apenas para cobrir necessidades imediatas, mas também para planejar o futuro e ajudar aqueles ao seu redor. Sua generosidade e sabedoria serão recompensadas e o universo continuará a apoiá-lo em seu caminho para a prosperidade. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de agosto são 4, 11, 50, 8, 22, 9. Amor diário. O amor é um tema central em sua vida hoje, virgem, e as cartas revelam uma mistura de emoções profundas e bloqueios que podem estar afetando seu relacionamento. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, essa pessoa pode estar vivenciando sentimentos muito intensos em relação a você, mesmo que não ouse expressá-los abertamente. Há um amor profundo e sincero, mas também um medo subjacente que está impedindo essa pessoa de se abrir completamente. Hoje, é importante que você permaneça paciente e compreensivo, pois o medo da rejeição ou da dor está desempenhando um papel importante em seu comportamento. Apesar desse bloqueio emocional, os sentimentos são reais e poderosos. A pessoa especial em sua vida pode estar passando por um período de melancolia, lembrando dos momentos que vocês compartilharam juntos e sentindo uma forte necessidade de estar perto de você. Embora você possa não esperar uma declaração aberta de amor, é provável que você perceba pequenos gestos que demonstram sua afeição e desejo de se reconectar. Hoje, dê tempo e espaço para que eles façam seu trabalho e confie que esse amor tem o potencial de superar os obstáculos atuais. Se você é solteiro, hoje você pode se encontrar em uma situação em que o amor bate à sua porta inesperadamente. Você pode conhecer duas pessoas que despertam seu interesse, o que o colocará na encruzilhada de ter que escolher entre duas opções atraentes. Este triângulo amoroso pode ser emocionante, mas também um pouco avassalador. É importante que você tome seu tempo para conhecer essas pessoas e não se sinta pressionado a tomar uma decisão imediata. Aproveite o processo de exploração e deixe as coisas fluírem naturalmente. Em suma, o amor hoje apresenta desafios e oportunidades. Esteja você em um relacionamento ou solteiro, é um dia para refletir sobre seus sentimentos, observar os sinais que o universo lhe dá e permitir que tempo e paciência guiem suas ações. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. E hoje é mais um passo nessa jornada. No trabalho. No local de trabalho, virgem, hoje é um dia para fazer uma pausa estratégica e refletir sobre seu caminho profissional. Você tem trabalhado duro, mas pode sentir que seus esforços não estão sendo reconhecidos ou que os resultados não são o que você esperava. Essa exaustão pode estar afetando sua motivação e clareza mental, então é crucial que você reserve um tempo para recarregar as energias e repensar seus objetivos. Às vezes, dar um passo para trás é necessário para seguir em frente com mais força e determinação. As energias de hoje sugerem que você não tome decisões precipitadas em sua carreira. Embora você possa ficar tentado a fazer mudanças drásticas por frustração, é melhor reservar um tempo para analisar suas opções e considerar o melhor caminho a seguir. Hoje é um bom dia para rever suas metas de longo prazo e certificar-se de que elas estejam alinhadas com seu propósito e valores pessoais. Permita-se sonhar alto, mas também planeje realisticamente os passos que você precisa dar para alcançar esses sonhos. Você pode receber algum sinal do universo hoje que lhe diga que você está no caminho certo ou que precisa fazer alguns ajustes. Fique atento a esses sinais, pois eles podem vir na forma de conversas com colegas, resultados inesperados em seus projetos ou até mesmo intuições pessoais. Ouça sua voz interior e confie que você está sendo guiado em direção ao melhor resultado possível. Lembre-se de que o sucesso nem sempre é medido em resultados imediatos, mas em progresso constante em direção AOS seus objetivos. Em suma, hoje é um dia para equilibrar reflexão com ação. Embora não seja o momento de tomar decisões definitivas, é crucial que você use esse tempo para recarregar suas baterias, planejar estrategicamente e estar atento. A AOS sinais que o guiam em seu caminho profissional. Com paciência e foco, você encontrará a clareza e a direção de que precisa para seguir em frente. Saúde. Quanto à sua saúde, virgem, hoje é um dia em que o foco principal deve ser o descanso e a recuperação. Você tem carregado uma carga emocional e mental que o deixou exausto e é essencial que você reserve um tempo para se revitalizar. O estresse acumulado pode se manifestar na forma de fadiga física, dores de cabeça ou mal-estar geral. Então é crucial que você ouça seu corpo e dê a ele o descanso de que ele precisa. Passe algum tempo em atividades que o relaxem e permitam que você se desconecte das preocupações diárias. A mensagem de hoje é clara. É hora de priorizar seu bem-estar emocional e mental. Isso pode significar tirar um dia de folga, meditar ou simplesmente passar um tempo em um ambiente que lhe dê paz e serenidade. Se você tem lidado com insônia ou problemas de ansiedade, hoje é um bom dia para explorar técnicas que o ajudem a melhorar sua qualidade de sono e reduzir o estresse. Considere práticas como respiração profunda, yoga ou até mesmo uma caminhada tranquila ao ar livre para reequilibrar sua energia. Além disso, é importante que você cuide da sua dieta hoje. O estresse pode levar você a negligenciar sua dieta ou optar por alimentos não saudáveis. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos que lhe fornecem energia e são benéficos para seu bem-estar geral. A hidratação também é fundamental. Beber bastante água ajudará a manter sua mente limpa e seu corpo funcionando de forma ideal. Não subestime o poder de uma boa nutrição para influenciar positivamente seu humor e energia. Em suma, hoje é um dia para ser gentil consigo mesmo e cuidar diligentemente da sua saúde. Descanso e recuperação são essenciais para recarregar sua energia e estar na sua melhor forma para enfrentar os desafios que virão. Ouça seu corpo, dê a ele o que ele precisa e você se sentirá revitalizado e pronto para o que vier a seguir. Família e amigos. No âmbito familiar, virgem, hoje é um dia em que o apoio mútuo e a compreensão serão essenciais. É possível que alguém em sua família esteja passando por um momento difícil e precise de sua ajuda e presença. A boa notícia é que você está em posição de oferecer esse apoio, tanto emocional quanto financeiro, graças às bênçãos que recebeu recentemente. Hoje, seu papel será ser um pilar de força para aqueles ao seu redor, fornecendo não apenas recursos, mas também palavras de encorajamento e compreensão. Este dia também pode trazer consigo a oportunidade de resolver qualquer conflito ou mal-entendido que esteja presente em sua casa. As energias são propícias à reconciliação e à restauração da harmonia familiar. Se houve tensões, hoje é um bom momento para abordar essas questões de um lugar de amor e empatia. A comunicação será fundamental, então certifique-se de ouvir os outros e expressar seus próprios sentimentos de forma clara e respeitosa. Também é importante que você dedique tempo hoje para fortalecer os laços familiares por meio de atividades que promovam a união. Pode ser algo tão simples quanto compartilhar uma refeição juntos, planejar um passeio em família, ou simplesmente passar um tempo de qualidade conversando e aproveitando a companhia um do outro. Essas pequenas ações têm um impacto significativo na construção de relacionamentos fortes e amorosos. Em suma, hoje é um dia para ser a ponte que une sua família, dando apoio e compreensão àqueles que precisam. As energias estão alinhadas para favorecer a paz e a harmonia em seu lar, e seu papel será fundamental para manter esse equilíbrio. Com amor e paciência, você conseguirá fortalecer os laços familiares e criar um ambiente de apoio mútuo que beneficiará a todos. Compatibilidade Hoje, virgem, você se sentirá especialmente conectado a certos signos que compartilharão sua energia de reflexão e sensibilidade. Câncer e escorpião serão dois dos signos com os quais você encontrará mais compatibilidade. Câncer, com sua natureza emocional e protetora, ressoará com sua necessidade de segurança e apoio emocional. Juntos, vocês podem criar um ambiente onde ambos se sintam compreendidos e valorizados. Este é um bom dia para compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos com um canceriano, pois eles lhe oferecerão a empatia e a compreensão de que você precisa. Por outro lado, escorpião também será um signo com o qual você sentirá uma forte conexão hoje. A intensidade emocional de escorpião se alinhará com seu desejo de se aprofundar em suas emoções e enfrentar qualquer desafio com determinação. Este signo lhe oferecerá uma perspectiva única e o ajudará a ver as coisas de um ângulo diferente, o que pode ser muito valioso se você estiver procurando soluções para problemas complexos. Juntos, vocês podem trabalhar em projetos ou situações que exijam concentração e foco. Touro também estará em sintonia com você hoje, compartilhando seu foco em estabilidade e bem-estar. Touro apreciará sua dedicação e perseverança, e juntos vocês poderão aproveitar momentos de tranquilidade e simples prazer. Este é um dia ideal para se conectar com um taurino em atividades que lhe permitam relaxar e aproveitar o presente sem pressões externas. Por fim, os signos de Capricórnio e Peixes também estarão na mesma frequência hoje. Capricórnio oferecerá a você o suporte estruturado e prático de que você precisa, enquanto Peixes adicionará uma dimensão criativa e emocional às suas interações. Com esses signos, você será capaz de encontrar o equilíbrio perfeito entre o prático e o emocional, ajudando você a navegar em qualquer situação com maior clareza e confiança. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te acompanhar hoje é o vermelho. Esta cor simboliza força, poder e paixão e vai te ajudar a manter sua energia alta e seu espírito forte durante todo o dia. O vermelho vai te lembrar que você é capaz de superar qualquer desafio e que mesmo em momentos de descanso, sua força interior está sempre presente. Use algo desta cor ou incorpore-a em seu ambiente para aumentar sua determinação e foco. A frase do dia. Reserve um tempo para colocar cada peça no lugar e, enquanto isso, cuide de si mesmo com amor e paciência. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!